Olá, estamos aqui com o iPhone XR e vamos ver como você faz para ativar ou desativar o Voice Over. Digamos que você tenha ativado ele sem querer e agora, quando você se dá conta, o Voice Over está narrando... ...vezes para ver... ...todo aqui duas vezes para ver... ...então aqui no caso é o Voice Over e você não consegue utilizar aqui normalmente porque você precisa ter, no caso, o conhecimento de ir navegando pelo Voice Over, ele vai narrando... ...ele você não é simplesmente você quer passar para a tela lateral, você não consegue, tem um jeito certo de fazer isso. E se você ativou sem querer, eu vou te mostrar agora como você faz para desativar este recurso. Ou se você quiser ativar, também vou mostrar para você aonde está esse recurso para ativar. Então aqui, digamos, eu vou bloquear a tela do aparelho e aqui você vai puxar para cima e segurar um pouco aqui, tá? Então ele vai ler, no caso, o Face ID e você consegue desbloquear seu aparelho. Após desbloquear, você tenta puxar aqui para os lados e ele não vai, mesmo arrastando o ícone, ele não vai para a tela lateral. E a gente precisa encontrar aqui a opção ajustes. Então você clica aqui embaixo, com esse daqui circuladinho, você faz um para cima ou um para baixo. Para cima, para baixo e você vai ver em qual das telas que está, no caso, tem que estar aqui circuladinho. Em qual das telas que está o, no caso, aqui ó, vou voltar aqui, vou voltar lá para a tela inicial. Tá? Então, ó, eu preciso localizar o ajustes. Então o que eu faço? Dou dois cliques em ajustes. Ajustes e clico aqui em ajustes. Após entrarmos aqui, então, em ajustes, a gente precisa descer mais para baixo aqui, até a opção acessibilidade. Só que quando a gente tenta puxar, nós não conseguimos. Então como que faz? Você vai dando leves toques para a lateral, ó. Então aqui, ó, você vai dando leves toques e ele vai andando aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, você vai puxando aqui para o lado, ó, é só ir arrastando até a opção, ó. Você pode selecionar algum e simplesmente, ó, ir trazendo para o lado. Ele vai descendo, ó. Tá vendo? Sozinho ele vai descendo. Quando chegar na opção acessibilidade, você dá dois toques para poder abrir. Agora, a mesma coisa, você dá um toque para o lado, outro toque para o lado. Ele vai selecionar aqui, voice over. Você seleciona duas vezes aqui para abrir. E aqui nós temos a opção ativado. Então você vai selecionar aqui e dá dois cliques. Pronto. Ele desativou. Para ativar novamente, ó. Agora que ele já desativou, já voltou a funcionar aqui. E agora, ó, eu vou mostrar para você o caminho que é para ativar ajustes. Depois, você desce até aqui em acessibilidade. E aqui a primeira opção, voice over. E aqui você pode ativar. Daí, você, sempre para voltar, você vai dar dois cliques, tá? Então, ó, voice over. Você seleciona, dá dois cliques para abrir. Você seleciona aqui de novo, voice over. E dois cliques para desativar, por exemplo, tá? Então é desta forma que você ativa ou desativa o voice over aqui no iPhone XR. E aí